Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Eu aqui novamente, Clériston Oz, para falar sobre o Festival Brazilian Pack. Exatamente, o Festival Brazilian Pack. Então, você que já fez o seu cadastro, mas ainda não enviou o vídeo, ou você que pretende fazer o cadastro, enviar o vídeo, olha, corre que ainda dá tempo, corre que ainda dá tempo, que a Marra prorrogou até dia 27, mas presta atenção que dia 27 já é semana que vem, beleza? Então, corre que ainda dá tempo, grava o seu vídeo, se cadastra e envia para a gente, tá bom? Quero ver você participando do Festival. Não sabe como fazer? Tem dúvida? Então, vou te ensinar. Vem comigo! Clique no ícone do Instagram, em seguida no ícone de buscas do Instagram. Digite agora, Yamaha Musical BR. Acesse. Agora vamos seguir o canal da Yamaha e em seguida clicar no link. Clique agora no link Festival Brazilian Pack. Aqui nessa aba, você tem alguns dados sobre o festival e também a aba onde você vai fazer o cadastro. Você terá que preencher todos os dados que estão sendo requisitados aqui. Nome, sobrenome, e-mail, a cidade onde você mora, estado, o seu telefone, a idade, lembrando bem que a partir de 18 anos. Feita essa etapa, sim, estou de acordo. Em seguida, enviar. Pronto! Agora você irá receber no seu e-mail a Backtrack para você compor a sua trilha. É essa que está tocando aqui no vídeo, ok? Também gostaria de recomendar que você baixe o regulamento do festival, clicando nesse ícone. Bom, agora iremos fazer o download do regulamento. Clicando aqui, agora em download, em seguida vamos abrir. Leia com atenção o regulamento. Separei aqui uma referência de alguns participantes que já enviaram vídeos. Só lembrando que o vídeo válido será o vídeo do Instagram, e não do YouTube. Você pode gravar o seu vídeo usando câmera, pode gravar o seu vídeo usando apenas o celular, não tem necessidade de ser um vídeo profissional, tá bom? O que está sendo levado em consideração é a sua criatividade, a sua forma de pensar sobre esse arranjo que está tocando aí. Pronto! Agora que você já gravou o seu vídeo, iremos novamente no Instagram. E antes de fazer a postagem do seu vídeo, marque a Yamaha dessa forma, igual estou demonstrando. Arroba Yamaha Musical BR, hashtag Festival Brazilian Pack. Agora que você já postou o seu vídeo, iremos copiar o link e concretizar a sua inscrição no festival. Clicando aqui, em seguida, copiar o link. Pronto! Dessa forma o link foi carregado. Agora iremos voltar novamente na página da Yamaha. Clicando aqui, em seguida, clicando em Yamaha Musical BR. Vamos novamente clicar nesse link. Novamente, Festival Brazilian Pack. Prontinho! Agora clique aqui para enviar o URL do seu vídeo. Prontinho, meu amigo! Dessa forma você está concorrendo ao PSRS-X600 novinho. Quero ver você participando, hein? Não fique fora dessa, tá bom? Boa sorte! Tchau, 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 tchau.